A estrada é longa, o sol atroz e os perigos muitos são Mas certo estou que aqui não é o meu lugar Eu vou como aquele lar O vento é forte, o mar feroz e é tão pequena a embarcação Mas vou remando até um porfeu encontrar Eu vou como aquele lar Pois lá as flores nunca murcham e o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para casa eu vou, com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz E se quiser me acompanhar Não se acanhe, venha já Mas se não vens, irmão, com sua permissão Eu vou como aquele lar Pois lá as flores nunca murcham e o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para casa eu vou, com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz Eu serei feliz Eu serei feliz As flores nunca murcham e o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para casa eu vou, com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz Para casa eu vou, com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh